Olá, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Meu nome é Kátia Gomes e vamos juntos ficar bem informados sobre algumas das decisões de destaque da corte. Entre as notícias desta edição, você vai ver, o metrô de São Paulo pode cobrar da TIM pelo uso dos túneis para passar cabos de telefonia. Cadastro de inadimplentes deve informar data de vencimento do título protestado. E além disso, no aniversário de 21 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, você confere uma reportagem especial sobre os direitos da parcela 60+, da população brasileira. O STJ Notícias começa agora. Nesta semana, o Estatuto da Pessoa Idosa completa 21 anos. Para abrir esta edição do STJ Notícias, vamos acompanhar agora uma reportagem especial que eu preparei sobre os avanços legais e as decisões judiciais que garantem direitos à parcela 60+, da população brasileira. A Leila tem 60 anos e descobriu uma nova paixão no ano passado. E como acontece com cada vez mais idosos hoje em dia, a tradicional bengala ficou no passado. Foi com um bastão de trilha que a Leila fez recentemente o caminho de Cora Coralina, um trajeto que passa por cidades históricas de Goiás, totalizando cerca de 300 quilômetros. Isso mesmo! Foram 300 quilômetros percorridos em 13 dias. Eu sempre gostei de caminhar, sempre gostei de mato, mas assim, para visitar o mato, acho que não moraria no mato, mas para visitar, passar um dia, dois dias caminhando é muito bom. Para quem tem mais de 60 anos, adora viajar como a Leila e tem renda de até dois salários mínimos, pode usar o transporte rodoviário de graça em viagens interestaduais. O Estatuto da Pessoa Idosa garante duas vagas por viagem sem pagar nada e nos assentos restantes, pagando a passagem pela metade. Esse direito foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em um recurso especial, os ministros da primeira turma decidiram que as taxas de pedágio e de utilização de terminais rodoviários estão incluídas na gratuidade das vagas asseguradas aos idosos nos ônibus interestaduais. Assim, esse público pode adquirir a passagem de graça sem pagar taxas adicionais. Eu já vou porque meu motorista por aplicativo está me esperando, viu? Então tá bom, tchau. Tá certo, eu vou caminhar. Tchau. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Fica à vontade. Seja bem-vinda. Andando como passageira com o José Antônio Marques, eu conheci um pouco da história dele. Com 62 anos, ele luta na justiça para se aposentar. Enquanto isso, trabalha como professor de judô e complementa a renda como motorista de aplicativo. Ele sabe que está longe de pendurar a faixa e curtir o tão merecido descanso. E me conta, quando o senhor estiver mais velho, já uns 80, 15, 20 anos, não conseguir mais cuidar do seu dinheiro, como o senhor cuida hoje? O senhor tem alguém de confiança ou não? Ah, tenho. A pessoa que é uma minha esposa agora, recente, tem também minhas filhas. Eu acho que isso aí não vai faltar. Obrigada por a gente conhecer. Obrigado a você, tá? Obrigada pela conversa. Tá bom. Tá bom. Vou ficando por aqui, tá bom? Tá bom. Até logo. Para proteger o dinheiro de idosos e evitar o superendividamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que bancos podem restringir empréstimos consignados para pessoas cuja idade, somada com o prazo do contrato, ultrapasse 80 anos. Outra situação de pressão financeira é quando os idosos continuam trabalhando para manter a família. dados de 2021 da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostram que 52% dos brasileiros com 60 anos ou mais são os principais responsáveis pelo sustento da casa. Ainda segundo a pesquisa, 71% dos aposentados que permanecem no mercado de trabalho buscam complementar a renda. A gente sempre ajuda o filho, ajuda o neto, meio que não depende disso aqui, mas a gente ajuda, né? E a tendência é isso ficar cada vez mais comum. De acordo com dados do último censo do IBGE, entre 2000 e 2023, o número de pessoas com 60 anos de idade ou mais no Brasil dobrou, passando de cerca de 15 milhões para 33 milhões de habitantes. Para o advogado Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em um cenário de envelhecimento populacional, ganha maior importância o papel do Poder Judiciário no fortalecimento da cidadania dos idosos. Como exemplo, ele destacou a resolução 520 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê prioridade para os julgamentos envolvendo idosos. É um instrumento que traz consonância a uma sociedade que envelhece. É fundamental não só um olhar mais ágil, mas também um olhar que respeite, por exemplo, as regras de acessibilidade nos fóruns, nos tribunais, os atos periciais, que sejam respeitadas as especificidades que o público de pessoas idosas, em muitos casos, demanda. O metrô de São Paulo pode cobrar da TIM pelo uso dos túneis para passar cabos de telefonia e internet. A operadora queria que fosse aplicada uma norma da Lei Geral de Antenas que garantiria a passagem gratuita dos cabos por bens públicos de uso comum. Confira a decisão da segunda turma. A turma negou provimento ao recurso com o qual a TIM buscava manter, sem custos, a exploração do espaço dos túneis do metrô paulistano para a instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações. A disputa judicial teve início após o fim do contrato de concessão, que por 20 anos regulou o uso dos túneis do metrô para a passagem da rede de fibra ótica da TIM. Sem conseguir renovar o contrato, a questão foi levada ao judiciário. A operadora argumentou que a Lei Geral de Antenas prevê o direito de passagem dos cabos em bens públicos, como o subsolo, e por isso deveria ser isento de qualquer cobrança. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os túneis do metrô são bens de uso especial, uma vez que não são utilizados de forma geral e indistinta pela coletividade, e a circulação livre de pessoas não é permitida nesses locais. A OSTJ, a operadora, alegou, entre outras coisas, que a cobrança aumentaria os preços dos serviços de telecomunicações e, em última instância, prejudicaria os interesses da população como um todo. O relator na segunda turma, ministro Afrânio Vilela, destacou que a gratuidade prevista na Lei 13.116, de 2015, é uma exceção à política estabelecida pela Lei de Concessões. E, segundo o ministro, esses túneis não se enquadram nas situações previstas na Lei Geral das Antenas, como vias públicas, faixas de domínio ou outros bens públicos de uso comum. Juros altos, dólar, nas alturas. Fatores que elevam o custo de vida e que, junto com a falta de educação financeira, vem levando tantos brasileiros a uma situação de endividamento nos últimos anos. São mais de 70 milhões de pessoas devendo, segundo dados da Serasa, divulgados em julho deste ano. O montante devido ultrapassou os 300 bilhões de reais. Nesse cenário, o caso de uma cliente negativada chegou ao STJ. Os ministros da quarta turma entenderam que a data de vencimento dos títulos protestados deve ser inserida no cadastro de inadimplentes para garantir a precisão das informações e permitir o controle do prazo de manutenção dos registros negativos, que é de cinco anos. A gente sabe, existem momentos em que a vida financeira aperta e uma ou outra conta acaba vencendo. Se não for paga o quanto antes, o nome do devedor entra no cadastro de inadimplentes, como a Serasa. Esse tipo de banco de dados é usado pelo mercado para avaliar o risco de conceder um financiamento ou empréstimo ao consumidor. Se isso acontecer, a pessoa negativada tem direitos, como explica o advogado especialista em direito do consumidor, Eric Avelar. O primeiro passo é o consumidor ter consciência de que ele precisa ser notificado, receber um aviso de que o seu nome está sendo incluído no cadastro. E ele deve ser informado do valor exato da dívida, não atualizado, porque a dívida se atualiza diariamente e no sistema ele é cadastrado o valor nominal, o primeiro valor. E além disso, o sistema deve informar ao consumidor qual é a data limite para que aquele débito, aquela dívida fique registrada no sistema. Na quarta turma do STJ, a maioria dos ministros decidiu que a data de vencimento dos títulos que foram protestados deve ser inserida no banco de dados das instituições mantenedoras de cadastros de inadimplentes. Segundo o colegiado, isso assegura a precisão das informações e garante o controle do prazo de manutenção dos registros negativos, que é de cinco anos. O caso julgado foi de uma mulher impedida de obter crédito devido à restrição do nome pela Serasa. Na ação, ela argumentou que faltavam informações como o nome do credor, o CNPJ ou CPF, endereço, tipo de título, numeração e, em especial, data de vencimento. No caso julgado, o relator do recurso especial no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, reconheceu que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige que as informações no cadastro de proteção ao crédito devem ser objetivas, verdadeiras e de fácil compreensão. No entanto, o ministro destacou que a obrigação de inserir todas as informações cabe ao tabelionato de protestos e não à entidade que mantém o cadastro de inadimplentes, como a Serasa, que foi acionada pela consumidora. Ainda assim, o relator ressaltou que a data de vencimento do título é considerada essencial na análise de risco de crédito e deve constar, obrigatoriamente, no Banco de Dados de Inadimplentes para evitar que dados desatualizados não comprometam o acesso ao crédito por um período prolongado. Superior Tribunal de Justiça decide que recusa injustificada do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal é ilegal e autoriza a rejeição da denúncia. No caso analisado pela sexta turma do STJ, o investigado, que era réu primário e sem antecedentes, foi flagrado com pequena quantidade de maconha e de cocaína. No julgamento, o colegiado estabeleceu que o Ministério Público não pode deixar de oferecer o acordo de não persecução penal, conhecido como ANPP, de forma injustificada ou ilegalmente motivada, sob pena de rejeição da denúncia. O Ministério Público não ofereceu o acordo por entender que o tráfico de drogas é crime hediondo, o que levou a defesa a pedir a remessa dos autos para a Procuradoria-Geral de Justiça, sob o argumento de que as circunstâncias do caso evidenciavam que o réu teria direito à minorante do tráfico privilegiado. A remessa dos autos foi negada na primeira instância, mas ao final da audiência, em alegações finais, o próprio MP pediu a aplicação da causa de diminuição de pena, o que foi acolhido na sentença sem recurso ministerial. Ao votar pelo provimento do recurso da defesa no STJ, o ministro relator Rogério Schietti Cruz ressaltou que a oferta do acordo de não persecução penal é um dever do Ministério Público e não pode ser feita com base em conveniência, porque a ação penal tem natureza subsidiária, devendo-se buscar soluções consensuais antes de iniciar um processo judicial. Ele também mencionou que a recusa injustificada pelo MP pode levar à rejeição da denúncia por falta de interesse de agir. E agora você vai entender o que significa o acordo de não persecução penal com o advogado e professor Anderson Costa, especialista em direito penal. Vamos acompanhar a explicação. O ANPP é um instituto despenalizador inserido no artigo 28A do Código de Processo Penal e passou a vigiar após a vigência do pacote anticrime. Conforme esse dispositivo, se o acusado for primário, não estiver respondendo outra ação penal e o crime praticado não envolver violência grave ameaça, além da pena mínima ser inferior a quatro anos, ele tem direito a um acordo com o Ministério Público para não ser denunciado. Esse acordo deve ser formalizado na presença de um defensor, passando pela homologação do juiz. É importante lembrar que o 28A traz vários outros requisitos. Para que esse acordo seja viável, não pode ser o caso de arquivamento do inquérito policial e o acusado tem que estar disposto a confessar formalmente o crime. Importante ainda mencionar que não cabe esse dispositivo se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Em repetitivo, a primeira sessão definiu que a sentença trabalhista, que apenas homologa um acordo, não é suficiente para comprovar tempo de serviço em processos previdenciários, devendo ser acompanhada de documentos da época que comprovem efetivamente o trabalho no período requerido. A decisão ocorreu no julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos feito pela primeira sessão. Os ministros definiram que a sentença trabalhista, que apenas homologa acordo entre as partes, não é suficiente para comprovar tempo de serviço em processos previdenciários. A tese aprovada no julgamento do tema 1188 estabelece que a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na carteira de trabalho e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme a lei que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior. O relator do tema, ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que a jurisprudência do STJ considera que a sentença trabalhista homologatória de acordo só pode ser considerada como início de prova material se estiver fundamentada em outros elementos que comprovem o trabalho exercido e os períodos alegados pelo trabalhador. O ministro lembrou que em outro julgamento, a primeira sessão fixou a tese de que a comprovação do tempo de serviço exige prova material produzida na época dos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Para ele que teve o entendimento seguido pelo colegiado, a sentença homologatória é considerada uma simples declaração das partes e, por isso, se o acordo foi apenas para encerrar o processo trabalhista e não refletir a real situação dos períodos trabalhados, essa sentença não pode ser usada como prova material. E agora a gente recebe no estúdio a repórter Samanta Peçanha, que vai trazer outros recentes julgamentos aqui do STJ. Seja muito bem-vinda, Samanta. Muito obrigada, Kátia. É sempre um prazer estar aqui. Então, começo destacando a decisão da terceira turma, que entendeu que em um processo de herança, se o juiz aprovar as contas prestadas pelo inventariante e, no mesmo ato, mandar que elas sejam complementadas, este ato deve ser considerado uma decisão interlocutória e não sentença. Samanta, e o que tem mais de destaque para compartilhar? É o seguinte, Kátia. Os ministros da sexta turma concederam a denunciados pela tragédia de Brumadinho o prazo de 30 dias para que eles analisem novas provas obtidas pelo Ministério Público Federal e, assim, apresentem a sua defesa. E Samanta, falando ainda em Brumadinho, a segunda sessão discute em repetitivo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ações indenizatórias decorrentes do desastre. A questão foi cadastrada como tema 1280. Samanta, muito obrigada pela sua participação aqui no STJ Notícias. Imagina, eu que agradeço. Também conhecido como Tribunal da Cidadania, o STJ tem compromisso com a inclusão e a diversidade. Hoje, a corte tem uma equipe de 134 colaboradores com perda auditiva, que foi homenageada por ocasião do último Dia Nacional do Surdo, em 26 de setembro. Eles foram responsáveis por transformar o STJ numa corte 100% digital. Um trabalho de sucesso que foi ampliado com a virtualização dos processos do novo Tribunal Regional Federal da Sexta Região, do TRF1 e dos livros da Biblioteca do STJ. Agora, a nova missão é digitalizar as edições do Diário de Justiça de 1949 a 1989. Há 15 anos, o STJ assumiu o papel de destaque na luta para eliminar barreiras que dificultam a plena participação dos surdos na sociedade. Atualmente, o Tribunal conta com uma equipe de 134 colaboradores surdos que trabalham nesta sessão, responsável pela digitalização de processos. E a contribuição do trabalho deles para a transformação do Tribunal foi ressaltada pelo presidente da corte, ministro Herman Benjamin, durante uma cerimônia em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos. O evento contou com a participação de diversos ministros e dos colaboradores com seus familiares. Nós estamos diante de um exemplo e temos que nos orgulhar deste exemplo mas o crédito não é de quem dá a casa e paga o salário. O crédito é daqueles seres humanos que dão o melhor de si e que extraordinária capacidade que vocês têm para ajudar a prestação jurisdicional no nosso país. Presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ, o ministro Sérgio Coquina destacou a excelência do trabalho desempenhado pelos colaboradores surdos. Onde se lê deficiência, bem ao lado, juntinho, juntinho, de braços dados, ali nós detectaremos a existência da eficiência. Moisés e a esposa, Estefânia, são colaboradores do STJ. Juntos, comemoraram a oportunidade de continuarem a desenvolver o trabalho de digitalização na corte. Quando ele começou aqui, ele viu que aqui era um lugar de fácil comunicação, né? Fora daqui é muito difícil. Ela começou a se desenvolver melhor na digitalização e ela se sente muito feliz por o STJ acreditar neles. Ao final do evento, todos os colaboradores e os ministros fizeram registro do momento. E vamos saber agora quais são os destaques das redes sociais do STJ. Aqui comigo no estúdio está a social mídia Bárbara Virciani, que faz parte da equipe de redes sociais do Tribunal. Bárbara, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Kátia. Agora me conta o que você traz para a gente. Já as redes sociais do STJ no Instagram. A gente está começando com uma série de postagens que vão trazer dicas para quem está se preparando para o concurso do STJ. O concurso vai se realizar agora de 1º de dezembro, as inscrições já foram encerradas. Mas a gente vem com essa série de posts, inclusive o primeiro é de um assunto fundamental para quem está estudando, que é justamente a composição do STJ. A imagem deixa tudo muito mais fácil, né? Dá para entender de uma forma didática de onde vêm os 33 ministros e também como é que é o processo de escolha deles. Verdade. E a ideia é que a gente suba um post por semana, trazendo essas dicas nessa pegada de mapa mental, de um jeito que quem estiver estudando possa printar o conteúdo para poder revisar depois, dar aquela melhorada nos estudos. E já temos um spoiler sobre os próximos conteúdos? Não posso revelar muito para não estragar a surpresa, mas vai ser tudo relacionado mais ou menos ao funcionamento do tribunal. Então, siga o nosso perfil no Instagram, arroba STJ Notícias, para não perder nenhuma dica. Então, fica a dica. Bárbara, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Kátia. Lembrando que o concurso do STJ é destinado à formação de cadastro de reserva para cargos de analista judiciário. O certame será realizado no Distrito Federal em etapa única de caráter eliminatório e classificatório, com provas objetivas e discursivas. E vamos ficando por aqui. Se quiser conferir outras notícias do STJ, é só entrar no nosso canal no YouTube. Acesse também o site oficial, as redes sociais e as principais plataformas de áudio do tribunal. Até o próximo STJ Notícias. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta